Música Chama-se A Isto Tocar na Contramão porque eu, de música, infelizmente, sei muito pouco. Mas, Pedro Brunhosa, que lançou um disco na contramão, precisamente, vai estar no Fotografia Total desta semana para nos falar daquilo que é a sua relação com a fotografia. É uma verdadeira surpresa. Pedro Brunhosa, eu já desconfiava, mas confirmei que Pedro Brunhosa é um artista completo, alguém que poderia ter vivido na Renascença e que não põe a fotografia de fora daquilo que é todo o seu ambiente criativo. Ele vai nos falar disso e muito mais no Fotografia Total desta semana. Em termos de produção, optámos por respeitar o estilo do Pedro, portanto, o styling é da autoria do Pedro. Escolhemos um local com o piano, portanto, para fazermos uma ligação fotográfica entre a música e o piano. Em termos de styling, o Pedro vinha em tons de preto e vermelho, com alguns colares vermelhos. Por isso, optámos por um cadeirão vermelho para fazer aquilo que se chama o conceito de produção. Em termos fotográficos e visuais, quem olha gosta do que vê e percebe que há uma combinação de cores. E não optámos por grandes criações artísticas, porque estamos aqui a falar, no fundo, de um trabalho jornalístico e de um trabalho que respeita o autor artístico que ele é. Bem, esta semana o meu trabalho foi muito mais simples, pois tivemos um convidado masculino e os homens dão muito menos trabalho que as mulheres. Simplesmente tive o cuidado de tirar o brilho, uniformizar a pele do nosso convidado. Apenas isso. Como é que a fotografia enche os seus dias? Isto é, como é que se utiliza a fotografia se é que utiliza? Eu não sou fotógrafo, não tenho essa habilidade, não tiro fotografias, e muito menos com as novas tecnologias. Eu próprio cheguei a revelar fotografias, as minhas próprias fotografias, e ganhei um concurso de fotografia com o primeiro lugar, e uma menção honrosa, e revelava num velho Darcetá 300, ampliavas num velho Darcetá 300, e, portanto, também tenho a minha... Porque a pele, a fotografia à pele é esse instinto criativo. De resto, o meu pai, advogado e fotógrafo amador, mas também arqueólogo, e também, portanto, o meu pai é um pouco homem da Renascença, ensinou-me isso quando, enfim, nas manhãs de domingo, pegava a mim e aos meus irmãos pelas mãos e íamos fotografar as ruas de Porto. Aliás, ele fotografava, nós assistíamos. Há uma grande ligação entre... Dizem que há uma grande ligação entre a filosofia e a música. Entre a música e a filosofia. Eu acho que também há uma grande relação entre a música e a fotografia, talvez pelo... Aquilo que nós, na música, temos o ritmo musical, na fotografia temos o ritmo gráfico. O Pedro quer falar um bocadinho sobre isso, se é que acha que é interessante. Sim, a fotografia e a música têm andado de mãos dadas ao longo dos tempos, sobretudo porque ambas retratam instantes. A fotografia... Não há nada mais paradigmático do momento. O momento que, de resto, foi título de um álbum meu dedicado à fotografia, precisamente. Eu acho que não há nada mais paradigmático do que a fotografia. A fotografia capta aquele momento e, naquele momento, está consumada a humanidade, está consumada a globalidade, está consumado o passado e o futuro. E, curiosamente, é um instante de presente. A música é uma arte que se passa através do tempo, necessita do tempo, precisa do tempo para poder fluir. Mas é uma arte que é o retrato, é um instante e é, sobretudo na sua forma de canção, também uma maneira de perenizar o instante e perenizar esse momento. Daí que esse meu disco momento tenha sido um álbum inteiramente dedicado à fotografia. Do resto, aliás, ele era acompanhado com um booklet, com fotografias excelentes, do Jorge Henriques, nos anos 50. E a fotografia tem uma característica que eu também é espantosa, que é, ao se ter autonomizado como forma de arte, até bastante cedo, desde o início, portanto, desde o final do século XIX, começou a haver fotografia artística e fotografia, digamos, de pose e composição fotográfica muito cuidada. E, portanto, a fotografia afirmou-se como uma forma de arte muito cedo. Mas a fotografia tem também a vantagem de ser um documento histórico mais do que qualquer outra forma de arte. E, portanto, é curiosíssimo, por exemplo, nós consultarmos o arquivo da Biblioteca de Amarante, por exemplo, de onde é originário o Amadeu Sousa Cardoso ou o Teixeira de Pastos Coais, e constatar que, em algumas das fotografias que os fotógrafos locais tinham, como é o caso do Alvão no Porto, famosíssimo por isso também, constatar que é possível reconstruir a história de Portugal através dos fotógrafos que estavam espalhados na altura pelo país inteiro. Eu, pessoalmente, estou muito próximo da fotografia. Creio que é a forma da arte que mais me apaixona a seguir à música. E, curiosamente, a fotografia traz sempre uma banda sonora impolícita. E a fotografia tem também essa outra coisa. Há alguns gatilhos daquilo que as pessoas vulgarmente chamam de inspiração, que eu acho errado, acho que é uma palavra um bocadinho romântica para o processo criativo. O processo criativo é um processo moroso, é um processo de trabalho. E, portanto, creio que nunca a imagem ia... De resto, há clipes que são feitos apenas com fotografias, como é saber. Creio que nunca houve um momento na história em que a música fosse tão próxima da fotografia. E a inspiração é aquilo que eu chamo gatilho, alguma coisa expleta isso. No meu caso, a fotografia expleta isso. Ou as pessoas, ou as fachadas das casas, quer dizer, as pessoas que trazem histórias por dentro, que dizem coisas, que têm coisas simples para contar, que eu encontro no meu dia-a-dia. Têm essa capacidade de narrativa, de contar coisas, as rugas contam-me histórias, as mãos contam-me histórias. E ainda agora, por exemplo, em Nova Iorque, eu vi uma exposição gloriosa no Museu Contigo, ao MoMA, um museu de arte tradicional, uma exposição de fotografia sobre a cultura nativa americana, portanto, a cultura dos índios norte-americanos. E é incrível perceber a humanidade que transborda daqueles olhares que se deixaram fotografar. Assim como em Portugal, há uma grande documentação de rostos, de paisagens, de pessoas do nordeste transmontano. E é impossível deixarmos, é impossível ficarmos imunes àquilo. E, enquanto criadores, não nos deixarmos contaminar. E, portanto, as fotografias contam histórias. A mim contam-me histórias. Há grandes álbuns de repórteres, enfim, de nomeada, sobre locais de crime. Essas fotografias são extremamente violentas porque carregam em si a tragédia que ali aconteceu, que se pode ver através das coisas que são espalhadas pelas paredes e pelo chão. Portanto, isso é uma metáfora da força que a fotografia tem, mesmo quando é apenas uma fotografia de um rosto. A fotografia é um espaço de silêncio, é verdade. Mas o silêncio é música. Não há músicas em silêncio. O silêncio é a pedra de mármore à qual falta tirar o sedentário. Portanto, é isso que é o silêncio. E a música está lá dentro. E, portanto, aliás, eu escrevi-se um dia. A mais perfeita forma de música é o silêncio. Aquilo que mais se aproxima disso é a fotografia. E a fotografia tem isso, não é? O fotógrafo manipula-nos de alguma forma e manipula-nos do bom sentido. Eu gosto de recorrer a fotógrafos diferentes em fases diferentes da minha carreira, porque todos eles trazem uma visão diferente. E é curioso, eu trabalhei com o António Mancardoso, é curioso como todos eles me fotografam de uma maneira diferente. Com o Kenton Thatcher, por exemplo, os trabalhos que temos feito ao longo destes anos têm sido de um grande cuidado, como disse bem, na proteção da imagem, mas também com um grande cuidado, sobretudo, que essa imagem seja esteticamente arrojada e cuidada. E não é fácil fotografar uma pessoa de óculos escuros. Não é fácil. Mas eu creio que muitos deles, nomeadamente o Augusto Brásio e o António e alguns dos que foquei, como conseguiram penetrar atrás dos óculos escuros com um clique. Isso é mágico. Quando veio Mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias Tão leves e banais O Duke Ellington dizia que só existiam dois estilos de música, o bom e o mau. E a fotografia tem esta coisa aqui, tem que ser genuínas. A genuinidade é algo que as pessoas se apercebem muito rapidamente. Assim como a excessiva produção, e nós há pouco falávamos disso, da produção das fotografias na promoção de um disco. Elas, de facto, existem um grande trabalho, mas não pode haver uma superposição da produção em relação à personagem que está a ser fotografada. E, portanto, pode-se perder muito tempo com luz, pode-se perder muito tempo com o guarda-roupa, mas o que interessa é que haja uma genuinidade na fotografia. É muito difícil ser simples em tudo. É extremamente difícil ser simples. Simples é uma canção de Schubert, em que a cantora ou o cantor são acompanhados por um piano e a canção é belíssima, não precisa de mais nada. Simples é uma fotografia de uma pietá natural do filho que desmaia nos braços também. Estou-me a lembrar de algumas das fotografias premiadas com os Pulitzer e com... Aquela fotografia de Fatina Argélia. Exatamente, exatamente. Essa fotografia é emocionante e é de uma simplicidade, porque é humana. E essa capacidade de sermos humanos não se consegue reproduzir. Ou se é, ou se esconde. Quero voltar para os braços da minha mão Quero voltar para os braços da minha mão Se o melhor voltar para a minha mão o melhor voltar para a minha mão Amém. Amém.